Oi, eu me chamo Helder Dias e você está no canal Nutridiversidade. Para ter acesso a todas as imagens dos nossos vídeos, basta acessar o nosso site www.nutridiversidade.com.br e baixar todas as imagens de graça. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo Músculo Esquelético Estreado. Músculo Esquelético Músculo Esquelético Músculo Esquelético Estreado. 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 Músculo Esquelético Estreado.